Bom dia, boa tarde, boa noite amigos internados Se vocês quiserem acompanhar o nosso canal YouTube com Amarito Gaspar O nosso turismo aqui na região de Acopiara Lá na frente que você pode, é isso aqui É o correio aqui da cidade de Acopiara Essa aqui é a venda principal aqui da Acopiara Que vai sentindo o centro Logo mais a frente vai para o Banco do Brasil Centro comercial Vou passar uma visão ampla para vocês aqui dessa região Aqui está longe acompanhando o nosso canal aqui da Acopiara Muito tempo não vem matar a saudade daquele solterrinha Até ao vivo, só o ambiente para vocês já acompanharem todas as imagens Aqui tem uma pixaria aí Lá na frente o clube social Onde vai aquele rapaz lá de vez passando aquele carro na frente Tudo social e esse sentido é um antigo hospital Nós vamos seguir aqui nesse sentido Farias Brito aqui Vamos seguir reto aqui tem uma oficina Uma grande oficina aqui na Acopiara Aqui nessa esquina Mais a frente lá que vocês podem ver Não vai seguir andando aqui devagarzinho Mostra mais a movimentação para vocês A movimentação aqui é essa Hoje Lá na frente lá Antigamente a casa de Antônio Salvador Salvador Cipriano Mais a frente essa outra esquina Tem aqui que tem um pereiro alto peça pereiro Ali era o AirBend O prédio do AirBend Vamos sentir aqui Farias Brito Estou já pedindo para vocês que nos acompanham Nosso canal Quem quer dar a copia do nosso conterrâneo Deixe seu like Seus comentários e sugestões aí embaixo do nosso canal Compartilhe E envie para nossos irmãos Falar dentro do Brasil Para ele matar a saudade aqui da sua Na terrinha Aqui o prédio aqui do AirBend Logo mais aqui Sentindo os antigos colégios Tem a polo de lazer também Vamos seguir reto aqui Antiga casa de Salvador Fiquei sentindo o pocho aqui Pocho central Aqui de acalpear Vamos passar para o lado aqui Vamos ver aqui Vou dar as imagens aí para vocês Uma distância boa Aí irmão conterrâneo Você que nos acompanha Deixe seus comentários Sua sugestão Para que Podamos cada vez mais melhorar Nossos vídeos Para você que nos acompanha Aqui o posto O posto de gasolina Central aqui da copia O posto lá O posto de gasolina Para vocês acompanham as imagens E esse sentido aí Esse sentido É Farias Brito Aqui tem várias lojas Autopeça Aqui é principalmente com força arame Mecânica Várias autopeça Padaria Padaria Lá na frente É uma padaria Aquela amarela É uma padaria Tem que começar Comerçazinha aí Isso aqui está longe Faz muito tempo que não vê Como é que está a sua cidadinha Para evitar a saudade Como está a nossa cidade É copiada Sentindo correr É correr o centro É a Farias Brito Está aqui o posto lá Vou passar uma visão aqui Para vocês Ela é um grande bar Com muita movimentação Mas depois da pandemia Ela já não Não está em funcionamento Aqui Vamos passar uma visão Mais rápida Para vocês Para lá na frente Várias casas de ração animal É uma caminhadinha boa Para você que nos acompanha Se é a copiarense E essa aqui é a casa dos idosos Fica há muito tempo Lembra aí Tem algum parente aqui Já esteve aqui internado Já morou aqui Está aqui Aqui é a casa dos idosos É copiada Lá na frente Sentindo pra cima Farias Brito Tem uma visão Uma pra aqui Pra vocês Aqui é nosso vídeo Assim completa Pra vocês É essa aqui O canto aqui é uma padaria A movimentação Lá na frente Aqui tem um banco O Bradesco Não tem aquele carrinho branco Ao sentido Espiritual da Cajés A visão geral Aqui pra vocês Da nossa terrinha Terrinha copiara O Gabó E esse aqui é o mercado Sentindo Mercado velho Lá na frente Está aí Amigos internados Irmãos do Corroterrâneo Se inscreva Compartilhe Dê um like Deixem os comentários E sugestões Para cada vez mais Melhorar nossos vídeos Um abraço Até mais A todos vocês E até o próximo curso Tchau 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 Tchau